Olá minha gente, bem-vindas de novo aqui a mais um vídeo no Time for Prepping. São novos por aqui, eu sou a Filipe e trago vídeos novos todas as semanas. E hoje vai ser um vlog do meu fim de semana de Páscoa, que vai ter zero a ver com o fim de semana de Páscoa normal. Quer dizer, se bem que eu não costumo celebrar muito a Páscoa, mas... Vamos fingir, se vocês têm tradições de Páscoa, não as vão encontrar aqui. É tudo o que eu tenho para vos dizer. Então, eu hoje acordei relativamente cedo para o fim de semana, não é? Para o fim de semana. Acordei às nove da manhã. Já não foi mal, foi até bastante cedo. Eu ia dizer-vos que subirem horários aqui atrás do forno e esqueçam, porque não tem nada a ver com a hora que realmente é. Mas porquê é que eu tenho pressa em acordar? Pois, porque ontem a minha máquina de café morreu para a vida. Então, eu agora não posso acordar, ir à casa de banho, beber um copo de água e tomar um café para acordar ao fim de semana. Isso não funciona, não é? Agora tenho que tomar banho para estar com um aspecto minimamente decente, vestir-me, comer qualquer coisa para sair e tomar um café. Não pode ser aquela laziness de fim de semana, de rebolar até à cozinha tomar um café, porque eu senão fico com dor de cabeça e é mais importante tomar o café do que comer ao fim de semana. Então, pois, exato. Não vai acontecer isto esse fim de semana, não é? Eu já andei a analisar todos os cafés aqui da volta, obviamente no Google Maps. Eu já os conheço, mas não sabia muito bem qual é a rozarrar esta abertura. Já estive a ver um ou outro que até abrem relativamente cedo, para durante a semana poder ir lá tomar café, porque eu vou mandar a minha máquina da Delta para arranjar e eles dizem que demora uma semana a arranjá-la. Mas lá está. Durante uma semana e tal eu não vou ter como tomar café. Vou ter que ser BFF dos cafés aqui da zona. E depois é assim, é muito bom eu morar perto da praia. É awesome. A parte chata é que imagino que os cafés sejam todos bué da carro. Porque, por norma, o café aumenta bastante com a zona em que vocês estão. Se vocês estão na aldeia, podem até conseguir tomar um café a 60 cêntimos, 65. Se vocês estão próximo da praia, não se admirem se tiverem que tomar um café a 1 euro. Por norma, eu acho que o máximo que encontro aqui perto é 85. But still, 85 versus 20 e tal cêntimos das cápsulas é muita diferença. Por isso, I need my machine back. Então, eu vou. É assim, o cabelo vai molhado, não é? Temos pena, gente. Não vou estar aqui a perder mais tempo. Vou tomar o meu pequeno almoço, calçar, ir tomar o meu café e depois voltar para começar o dia. Porque lá fora está. Parece que está a luminosidade, mas está muito ferrosco ao mesmo tempo. Está esquisito. Por isso, agora, vou lá, volto e tenho que trabalhar. E depois, à hora do almoço, posso demorar um bocadinho mais e dar um bocadinho de passeio lá fora. Mas eu, às 11, tenho uma sessão de coaching, por isso, tenho que comer, ir, voltar e começar a preparar as coisas. Tipo, meter uma pinga de maquilhagem na cara. Provavelmente vai ser só protetor solar com cor. Foi uma das coisas que eu comprei esta semana. Um bocadinho de rímel, um bocadinho de sobrancelhas. Só para dar um aspecto de acordado. E depois, ao longo do dia, se me apetecer, maquilho-me mais do que isso. Mas agora, para de manhã, está-se bem. Assim, só uma cara de pessoa acordada, não é? Então, eu já fui ao meu rico cafezinho e depois voltei e realmente apeteceu-me maquilhar. Por isso, face of makeup. E agora estou a pegar na minha câmera. Eu comprei esta webcam. Uma EMI de C690. Sem contraste. C960. Ok, desculpem-me. Era ao contrário a desnumeração. E para fazer a sessão de coaching. E assim tenho muito melhor resolução de qualidade de imagem. E do meu lado, enerva-me bastante não ter qualidade. Então, eu estava a sentir necessidade de comprar. E fica muito mais barato daqueles de Logitech. Eu já devo ter publicado o meu vídeo de primeiras impressões sobre esta câmera. Esta webcam. Por isso, se ainda não viram, vão lá ver. Para verem como é que é a resolução dela. Eu gosto bastante. E é isso. Agora tenho que montar isto no meu PC. Porque daqui a nada tenho a minha primeira sessão do dia. Então, a sessão número 1 de coaching de hoje está feita. Eu agora peguei aqui no meu livro da Gabriela Oliveira. De receitas vegetarianas. Porque hoje... Quer dizer, era uma receita que eu já queria ter feito há algum tempo. Só que foi de género. Eu olhei para o nome da receita e pensei... E up, sure. Eu consigo fazer esta receita. E meti-a num menu semanal. Só que depois, quando fui ler os ingredientes da receita, fiquei de género... Oh, shit. Eu não tenho nada de botar aqui nesta receita. E é que veio a Bernou a fazer? Mas fiquei sempre com ela na minha mente. Então, já me certifiquei de que comprei todos os ingredientes que eu preciso para ela esta semana. Então, eu tenho todos os ingredientes dos quais preciso. E vou fazê-la, que é a feijoada de cogumelos. Ok? Temos aqui. E é assim. É uma comida bastante pesada, reconfortante. Mas com legumes o suficiente para ser saudável. E segundo o preço, barata. 2 euros por dose. Acho eu. Imagino que isto seja por dose. E vai ser a receita que eu vou fazer hoje. Isto dá de 4 a 6 doses. É um grande intervalo de doses que isto diz que dá. Que é um bocado esquisito. Depois há aquela coisa do... Isto é uma feijoada e não vem acompanhada de arroz? That's my question. Não é suposto eu fazer arroz? Acho que hoje vou fazer uma pequena dose de arroz de couve-flor. Que literalmente é só a couve-flor triturada e cozinhá-la durante um bocadinho num tacho e temperado. Para ser tipo o arroz a acompanhar isto. Para o caso de sentir necessidade. E depois se realmente sentir que foi útil a minha dose ter esse ponto incluído. Faço mais para o resto da semana. Ou então faço arroz normal. Se achar que preciso. Eu tenho andado a tentar fazer este arroz de couve-flor em vez de fazer arroz. Que é para tentar reduzir um bocadinho aos hidratos de carbono que eu como durante a semana. E já que eu na última semana, a última semana, duas ou três, não tenho tido muito controle no que toca a bolachas. Pelo menos reduzindo os hidratos de carbono noutro sítio. E não, não é esses hidratos de carbono que me fazem depois querer comer as bolachas. É mais o meu estado emocional que me faz querer atacar bolachas. Ou então só porque sim. Ou a maior parte das vezes é por hábito. Há certas alturas do dia em que eu reparo que tenho o trigger de querer ir comer bolachas. E isto é uma coisa que eu já reparei. Nem sempre faço alguma coisa para minimizar essa vontade de as querer. Umas vezes é de dizer, ok, só me está a apetecer. Eu sei que não preciso, mas apetece. E não vou comer. E outras vezes digo, apetece-me, não preciso, mas vou comer na mesma. Por isso, coisas. Então agora eu vou para a cozinha e vou começar a cozinhar isto enquanto vejo episódios de Legacies. Porque o meu trial de HBO está a terminar. E por que não terminar, ao menos, de ver todas as séries e mais algumas que eu consigo enquanto tenho HBO. E Legacies é tipo, aquele tipo leja que eu descobri no HBO. Que é séries adolescentes e sobrenatural. Que é tudo o que uma pessoa precisa para o seu cérebro desligar dos problemas da vida e pensar nos problemas que não existem na vida real, por norma, tipo monstros, vampiros, televisão mesmo. Mas que é engraçado de ver em séries, não é? É assim, o cérebro de uma pessoa dá para desligar um bocadinho. E às vezes até estou a trabalhar e a ver uma série ao mesmo tempo e ajuda-me a ficar mais ou menos concentrada, dependendo do tipo de tarefa, obviamente. Mas pelo menos não me dá aquela coisa do, quero ir fazer outra coisa qualquer que não seja trabalhar. Assim, consigo trabalhar enquanto estou a ver uma série. Coisas. Além disso, faz-me sempre companhia durante as refeições, porque, well, viver sozinha. Uma pessoa precisa sempre de uma seriezinha para as refeições. Vamos lá, cozinhar a minha feijoadazinha, que isto diz que demora 30 minutitos. E quando uma receita diz que demora 30 minutitos, uma pessoa dá sempre mais 30% de tempo, porque tem que perceber o que é que é a receita e saber quais são os passos todos que tem que fazer. Porque, por mais que uma receita diga que demora 20 minutos, se nós não soubermos o que é que são os passos, o que é que temos que já ter arranjado, para estar sempre, tipo, aranhas tontas de um lado para o outro, tentar perceber o que é que é a seguir, o que é que é a seguir. E lê 50 mil vezes o mesmo passo da receita, que literalmente diz refogar a cebola. E voltam atrás e dizem, é mesmo que refogar a cebola? Até quando é que é refogar a cebola? É cebola picada ou é cebola às fatias? Às fatias, às rodadas, não é? Mas vocês precisam, tipo, aquela barata tonta a tentar perceber a receita quando é a primeira vez que se faz. Por isso, de 30 minutos, eu vou assumir que isto demora uns 45 minutos. Por isso, eu espero ao meu pouco estar a começar a comer. Porque, pois, não tenho que ir tomar café e tenho outra ação a começar às 2h30. Por isso, tem que me despachar, tem que me despachar. Eu estava aqui muito divertida da vida, mas eu tenho realmente que me despachar. Então, eu já me recafeinei depois de comer a minha feijoadazinha. E fui lá abaixo, obviamente. Se eu vou ao café, vou andar no sentido da praia, não é? Para que é que eu vou andar no sentido oposto à coisa que eu mais gosto? Então, fui no sentido da praia, fui à praia ver como é que o mar estava. O mar estava super baixinho. E eu já vi gente do biquíni e gente no mar da pova. O povo aqui é de outra raça que mal abre um raiozinho de sol. Está tudo na praia, a apanhar sol e no mar. Então, eu hoje até já vi gente no mar. Não era só na praia. Na praia é perfeitamente normal, mas eu vi mesmo gente no mar. E, além disso, estava super baixinho no mar. Estava agora a fechar aqui o store, porque senão fico com uma luminosidade muito desgredita para fazer as sessões. E agora vou ter outra que recentrar-me para o assunto para fazer mais outra sessãozinha. Então, atualizações desde a última vez. Eu já terminei a sessão 2 de coaching. Eu só vou ter 3 este fim de semana e são as 3 hoje. Mas já terminei a segunda. E, entretanto, vim começar a preparar a minha sopinha. Então, aqui no forno temos... Não dá para ver muito bem, mas vocês veem a abóbora lá ao fundo. E aqui à frente está o bolo proteico. Eu estou a assar a abóbora, porque é uma das sopas que eu gosto de fazer. E envolve primeiro assar a abóbora e só depois fazer a sopa. Então, eu já arranjei... É uma abóbora manteiga. Arranjei-a. Meti no forno. Está a assar. Já lá está um pedaço de tempo. Entretanto, fiz o bolo proteico e também já o meti no forno. O bolo proteico é literalmente só esperar que ele termine. Ele não demora algum tempito. Uma meia horita. A abóbora vai terminar antes do bolo. Mas não interessa. E já lavei um pedaço de louça. Obviamente que agora tenho mais louça para lavar. E como eu vos disse, daqui a nada tenho... Daqui a nada não. Daqui ainda algum tempito tenho outra sessão de coaching. Eu queria vir aqui dizer que o objetivo deste vlog não é mostrar-vos o quão produtivo é que eu consigo ser durante o dia. O objetivo deste vlog é eu mostrar-vos o porquê que eu vou fazer com que este fim de semana seja igualmente produtivo e relaxante. Porque é assim, devido às restrições de movimentação entre conselhos. Porque o fim de semana passado não fui a casa. Este fim de semana não vou a casa. Quer dizer que eu só vou no próximo. Quero dizer que eu estou aqui imensos, imensos dias seguida sozinha. E eu começo a bater mal. Se eu não conseguir fazer outras coisas. Que eu imagino que toda a gente ao longo desta pandemia tenha sentido isso. Que é começar a bater mal por querer fazer uma coisa diferente e não poder. Então, como eu sabia que isso me ia acontecer. Porque já me aconteceu fim de semana, a seguir a fim de semana, a seguir a fim de semana. Que é quando eu tenho, obrigatoriamente, que passar tempo, demasiado tempo sozinha. Porque ao final de uma semana de trabalho uma pessoa quer conviver um bocado. Quer estar com alguém. E às vezes tenho que ficar cá por escolha própria. Às vezes por escolha própria tenho que ficar cá. É sempre por escolha própria. E eu acho que tudo é uma escolha. É uma escolha. Eu tentar não ir a casa para não apanhar multa. É uma escolha. E tenho andado a reparar que eu sou capaz de ser muito produtiva um dia do fim de semana. E no dia a seguir deprimir imenso. Ou deprimir imenso os dois dias do fim de semana. Por isso, eu estou a tomar uma atitude proactiva. Para com esta possível depressão. De não ter nada para fazer. De não ter direção. De não poder fazer nada. Todas essas coisas juntas. Porque mesmo que eu vá lá fora e dê uma caminhada de uma hora. Depois volto para casa e faltam as outras 15 horas do dia. E eu só dei uma caminhada. Não falei com ninguém. Não fiz nada. Ok, foi fixe. Fui dar uma caminhada. Mas não é o suficiente. Então, eu relativamente sabendo que isto era o que eu me iria sentir. Ainda por cima em 3 dias seguidos. É excelente. São 3 dias para descansar. Mas, no entanto, uma pessoa começa a dar em louca. Então, o objetivo deste fim de semana prolongado é eu ser produtiva e relaxar. Sem nunca chegar àquele poço de depressão. Que é, não tenho nada para fazer, não tenho energia para fazer nada, não quero fazer nada. Que me acontece muitas vezes. Tendo isto em conta, eu já tinha as sessões de coaching marcadas. Obviamente que as cumpri. E eu adoro fazer as sessões de coaching com as pessoas. Por isso, se quiserem, já sabem. Mas precisava de ter um plano para o tempo entre as sessões. O tempo entre aquelas coisas que eu tenho que fazer. Então, por isso, o meu plano era. Eu tenho certas coisas que quero fazer este fim de semana. Certas coisas que planeei fazer este fim de semana. Do género, quero editar um vídeo. Quero fazer um curso. Um curso pequenininho que eu tenho ali para fazer. Mas quero aprender aquilo e pôr aquilo em prática. Tenho que limpar a casa. Tenho que preparar as refeições para a semana. Porque eu esta semana potei imensamente mal com o preparar a comida em antecedência. A única coisa que eu fiz foi sopa. De resto, eu não fiz nada em antecedência para refeição nenhuma. Foi péssimo. Então, eu quero ter esta... Quero ter momentos em que faço estas coisas produtivas. E outros momentos em que vejo uma série. Se bem que já terminei Legacies. Não estava a prever isto. Eu, sério. Eu não estava a prever isto. Eu estava a prever que Legacies me acompanhar durante este fim de semana inteiro. Mas já terminei pelos vistos. I'm a little bit sad. Porque, entretanto, vou ter que arranjar mais alguma coisa para me entreter. E aproveitar a minha última semana de HBO gratuito. Então, tenho estas séries para ver. Tenho também livros para ler. Agora estou a ler A Cidade das Mulheres, da Elizabeth Gilbert. Estou também a ler A Coragem de Ser Imperfeito, da Bernet Brown. Que ela é uma perita em vulnerabilidade e vergonha. Digamos que eu comecei a ler o livro e ele falava muitas verdades. E eu, depois, entretanto, parei-o. E agora estou a recomeçar o livro. Que é para absorver toda a sua importância de uma vez. Em vez de só pegar de meio para o final. E não ter as bases do início do livro. Então, estou a relê-lo. Porque eu já o parei de ler há um pedaço de tempo. Mais de um ano. Então, assim, estou a ler de início. E tenho, assim, algumas coisas que quero fazer. Também do género. Ir passear, beber meu cafezinho. E dar a minha passeio. O meu passeio ao beira-mar. Já que tenho que sair de casa e tenho para tomar café. Dou o meu passeiozinho ao beira-mar logo de seguida. E arejo um bocado a cabeça. Eu já vi gente no mar. Eu não sei se já vos tinha dito. Eu já vi gente no mar. Literalmente. A tomar banho no mar da póvoa. Em Abril. 2 de Abril. E eu, estava lá gente no mar. Também estava gente de biquíni a apanhar sol. Isso é perfeitamente normal. Agora, já a gente no mar foi dizer... Uuuuh, com a gente corajosa. Eu só vos queria dizer que é este o meu pensamento. Não estou a tentar ganhar um troféu de produtividade. Eu estou a tentar gerir a minha energia e as minhas emoções. De maneira a que nunca fico tão baixo. Porque quando uma pessoa está em baixo. Não quer fazer nada. Depois não quer fazer nada daquelas coisas que vai ajudar a melhorar. E é nesse... É esse fosso que eu me quero impedir de chegar durante este fim de semana. Esta semana não foi boa. Não foi boa em termos de trabalho. Não foi boa em termos das minhas emoções. Por isso, eu quero que este fim de semana seja melhor. Eu quero que este fim de semana me ajude. Ao próximo fim de semana ser... À próxima semana ser melhor. E ao próximo fim de semana ser ainda melhor. Então, é esse o objetivo. Não é ganhar um troféu de produtividade. A nossa vida não é ser produtivo. A nossa vida é fazer coisas que nos levem na direção do nosso propósito de vida. E fazer coisas que nos façam felizes. E este é o meu plano para este fim de semana estar nessa direção. E não na direção de deprimir completamente. E não na direção de deprimir completamente. E não na direção de deprimir completamente. Música Estamos a chegar à altura do dia em que eu vou virar um bocadinho de vegetal, ali atrás estou a ver o episódio mais recente de Batwoman e vou também ler mais umas paginazinhas dos meus livros, terminar o episódio, estive a fazer uma compilação de alguma informação que tinha aprendido no livro In The Flow que é sobre o ciclo menstrual e é muito interessante o livro e agora vai ser ler um bocadinho e terminar o dia, planear as coisas para amanhã para depois amanhã ser produtiva e ter o meu objetivo em mente para saber aquilo para o qual eu estou a trabalhar durante o dia e é isso, agora eu vou relax, relax e meter a câmera a carregar porque estou a ficar sem bateria, apparently Música 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 E assim ficou pronto. Gente, eu distraio-me para aqui a editar vídeos e a fazer thumbnails porque eu sou perita, mas perita é nunca me lembrar em tirar thumbnails quando estou a gravar vlogs, tipo este. Eu andei, estava espetacular, maquilhagem espetacular, cabelo espetacular, roupa espetacular, tirei alguma foto para o thumbnail, claro que não, isso teria sido demasiado, teria sido prever e planear demasiado e o que eu estou a fazer agora é andar a pesquisar possíveis fotos para eu meter no meu vídeo, porque uma pessoa grava e depois é assim. Ai gente, eu devia começar a pensar melhor no assunto. A parte positiva é que eu ontem cozinhei, como eu ontem cozinhei, vou ter almoço quando finalmente me dignar a parar de fazer isto e ir almoçar, porque senão o assunto estava bastante mal parado, que era, agora ainda vou ter que ir cozinhar. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas já editei um bom pedaço, já editei metade do vídeo e também já estou com um bocado de ideia de qual é o aspecto que eu quero e quais são aquelas partes que eu vou manter. Porque quando comecei achei que tinha as gravações de uma maneira e não tinha, então o caos, o caos mas está a ficar melhor. Eu entretanto também fiz uma pausinha para dançar e ultimamente tenho tentado fazer, que é quando o meu relógio me diz que eu estou sentada há mais de uma hora, que é levantar-me e dançar um bocadinho, que é para mexer-me, para esticar as pernas, para não estar sempre sentada e também para dançar um bocadinho e aumentar o meu humor. E costuma funcionar. Eu danço ali um bocadinho no quarto, meto uma música para bombar e é o típico. É o dançar como se ninguém estivesse a ver porque ninguém está a ver. Então ajuda sempre a ficar um bocadinho de melhor humor e com mais energia para o que quer que eu vá fazer a seguir, mesmo que seja continuar exatamente a mesma tarefa, mas fiz uma pausa, aumentei um bocadinho o meu humor e depois continuo. Basicamente a tarde toda foi editar o vídeo. Amanhã editei um vídeo e de tarde estivei a editar outro vídeo. Não houve nada de interessante a acontecer por aqui. Agora vou lanchar um bocadinho e ver um filme qualquer que há de ter uns 20 anos com os atores buenos. É sempre fascinante. É mesmo muito fascinante. E assim ficou pronto. Então eu terminei de lanchar e vim aqui para o quarto e estive a editar mais vídeos, já terminei de editar o segundo vídeo e depois comecei a editar o terceiro, porque houve uma altura que gravei vários vídeos seguidos e depois nunca mais tive tempo para os editar. E são 7h20 e eu só estou a pensar o quão bom é isto ser um fim de semana prolongado e ainda ter mais um dia antes de voltar ao trabalho, porque eu ainda tenho imensas coisas que quero fazer e ainda quero descansar mais do que o que descansei até agora e tenho conseguido gerir bastante bem o meu amor, o que é excelente, tenho conseguido estar sempre bem, ponto bastante positivo, ponto bastante positivo foi ter gerido bastante bem o meu amor, outro ponto positivo foi ter feito imensas coisas, por isso o assunto está que nem ginja as minhas gentes. E agora vou ter que pensar o que é que vou jantar, porque não me apetece jantar sopa, mas também não planeei o que é que vou comer hoje. Eu planeei que refeições é que quero fazer para a semana, mas ainda não planeei o que é que eu havia de comer durante o fim de semana. Vou ver então se eu escolho qualquer uma receita qualquer para fazer hoje, mas a sério, como bom é que é ainda haver mais um dia para descansar, porque foi um pensamento tão bom que eu tive agora, foi de género, amanhã é outro dia de descanso, foi assim, que alívio, que alívio. Continuo com dor de cabeça? Sim, eu tomei café, eu tomei café de manhã, tomei café depois do almoço, eu tomei uma meia de leite à tarde, eu continuo com dor de cabeça, eu já não sei o que é que é de fazer às minhas dores de cabeça, porque de resto o assunto está awesome, exceto as minhas maravilhosas dores de cabeça. E já tomei um banorão hoje, vou ter que tomar um profeno mais logo? Estão a ver que sim, acho que depois de jantar vou ter que dar no profeno, porque continuo mal da cabeça. Isto é a única parte negativa da tua 2 de fim de semana. Ok, numa tentativa de ir mudando o background deste vlog, vim aqui para a sala para vos mostrar o livro número 20 deste ano. Sim, o assunto anda a correr bastante bem este ano para os livros, talvez porque eu li a série Bridgertown, completa, entre janeiro e fevereiro, por isso foram um pedaço de livro seguidos. E como são romances, leem-se bastante depressa. Então, o livro número 20 deste ano foi um livro que eu já já vos falei em vlogs passados, porque eu já comecei a ler o ano passado, tenho ido lendo aos bocadinhos e depois entretanto em março decidi pegar nele e lê-lo de uma ponta à outra e então já o terminei, que é o livro In The Flow da Elizabeth e isto é um livro obviamente Flow, sobre o ciclo menstrual, que explica quais são as mudanças que acontecem em termos de hormonas, cérebro, organismo, tudo ao longo do ciclo menstrual de uma mulher e explica então essas alterações e também explica como é que nós podemos sincronizar a nossa vida e a nós próprios melhores com as nossas hormonas, de maneira a tirar o máximo de proveito disso e de como nós devemos gerir a nossa vida, não num ciclo de 24 horas, como é o ciclo masculino, as hormonas dos homens têm um ciclo de 24 horas, é por isso que todos os sistemas nesta patriarquia estão organizados de maneira a maximizarem a produtividade dos homens, a maximizarem e a potenciarem as suas capacidades, está tudo direcionado nesse sentido, é por isso que o dia de trabalho, o dia de trabalho, o trabalho, a escola, tudo é direcionado da maneira ao ciclo de 24 horas dos homens e não ao ciclo de 28 dias das mulheres, então os homens às 7 horas da manhã são sempre iguais todos os dias, às 2 da tarde são sempre iguais todos os dias, às 7 da tarde são sempre iguais todos os dias, enquanto uma mulher às 7 da manhã num dia não tem a mesma energia, motivação, força que tem no dia a seguir às 7 da manhã, porque as hormonas estão completamente diferentes, ao contrário dos homens, os homens, ah está, têm aquele ciclo de 24 horas e as mulheres não, por isso nós somos capazes de, numa altura do nosso ciclo, estar bastante potenciados para fazer um tipo de ações e na outra altura estar potenciados para fazer outro tipo de ações, então é isso que o livro explica, explica qual é o tipo de comidas que se deve comer em cada altura do ciclo, para gerir as hormonas, para potenciar e reduzir nos sítios certos, para gerir o stress, qual é o tipo de exercício físico que se deve fazer em cada fase do ciclo, para se potenciar força, perda de peso, tudo de bom para o organismo, se vocês são mulher e treinam de alguma maneira, vocês vão reparar que há dias em que vão ao ginásio, vão à vossa corrida, vão à vossa aula e uns dias estão cheios de força, cheios de energia, cheios de vontade, vão, é que parece que não fizeram nada, continuam com tanta força quando foram, como quando voltaram, estão on point e há outros dias em que para fazer exatamente a mesma coisa parece que se estão a arrastar e não conseguem e não têm força e não têm energia, isso tem a ver com o ciclo menstrual, porque lá está, as hormonas não estão sempre iguais, enquanto na primeira fase do ciclo estamos potenciados para aulas de cardio, corridas, ritmos mais rápidos, na segunda fase estamos mais potenciados para treino de força e não tanto de cardio e depois quando chegamos à parte menstrual o que o nosso corpo precisa é de descansar e fazer exercícios mais lentos ou então mesmo dormir uma sonecazinha para o assunto estar todo on point e não se queimarem demasiado e fazerem com que a próxima fase seja mais difícil do que o que deveria ser Então temos alimentação, ginástica, como é que se deve gerir as tarefas de trabalho também, como é que se deve gerir a relação com o parceiro ou a parceira como é que se deve ser mãe, também há um capítulo sobre maternidade e também tem algumas ideias de receitas para cada fase do ciclo Se vocês são mulheres, eu recomendo este livro, gostei bastante, ela tem outros livros, pelo menos tem outro que é o Woman Code, eu não li, eu só li este e gostei bastante dele Também tem tipo o exemplo de um spread diário para vocês tentarem gerir a vossa vida de acordo com o vosso ciclo que também achei muito interessante, com uma parte que é do género Ok, vocês estão a fazer algum tipo de atividades nesta fase do ciclo que não deveria, que não é a melhor do género Se vocês estão com o período, vocês estão numa altura em que precisam mais descansar, de estar convosco próprios Mas até vão ter que ir a um evento de networking e conviver com pessoas E não é para isso que o vosso corpo está potenciado nessa altura Então vão precisar de fazer mais práticas de autocuidado E depois também tem essa parte do género, ok, tu estás a fazer esta coisa que está fora do teu ciclo Como é que tu vais ter a certeza que incluís ainda mais deste tempo de recarregar, de tomar conta de ti Para sobrepor, para equilibrar aquela energia extra que gastaste durante o dia, ou durante essa fase Este é muito interessante Então, livro número 20 de 2021 Já só faltam 30 Estamos bem Estamos num bom caminho E a minha estante está cheia de livros Cheia, cheia, cheia de livros Eu tenho tanto livro para vender, gente Tanto livro para vender Cruzes Par de soleil 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 Alô, então eu já vos venho aqui falar convosco Já para aí é o meio dia e meia Não sei muito bem que horas está, mas já deve ser meio dia e meia E obviamente que já me cafeinei Que é sempre a prioridade do dia agora É sair de casa para ir tomar café Está tanta gente na polvo hoje, juro Não podendo mudar de conselho Há sim tanta gente no conselho da polvo Porque fiquei um bocado admirada com a quantidade de gente que veio lá fora Quando fui tomar café O objetivo de hoje vai ser Terminar de cozinhar Que é... Eu vou cozinhar as duas refeições que ainda me faltam Para o resto da semana E depois disso não vou cozinhar mais a semana inteira O que é awesome Já tenho aqui... Estou a fazer agora uma que vai ser almoço E depois vou ficar para almoços de outros dias E depois vou ter que fazer outra que... Pode ser o jantar de hoje E depois fico para outros almoços durante a semana E já fico com imensa comida para a semana O que é excelente E assim tão cedo não preciso de voltar a cozinhar Que é sempre o meu objetivo Qual é o mínimo número de vezes que eu preciso de cozinhar E é por aí que eu me giro E além disso Depois de ter... Depois de ter estas duas refeições prontas O objetivo vai ser também limpar a casa Porque eu sou... Quando uma pessoa cozinha muito Eventualmente depois olha à sua volta e está tudo sujo Então eu não estou para passar por essa outra vez Por isso este fim de semana primeiro vou cozinhar tudo E só depois é que vou limpar a casa Tenho que limpar a varanda outra vez Porque entretanto ficou cheio de pó Não que tenha passado aquela nuvem de pó Mas está com pó na mesma Preciso de limpar Preciso de limpar esta cozinha sem falta Preciso de limpar as casas de banho O quarto até já ficou bastante bem limpo a semana passada Mas de qualquer maneira Vou passar outra vez o paninho de pó e o aspirador Quem tira o aspirador aspira a casa toda O problema é eu tirar realmente o aspirador E então vão ser esses os planos para o dia 2 Para o último dia deste fim de semana Oh God Ainda bem que foram 3 dias Ainda bem Gente, são 5 menos 1 quarto E eu oficialmente dei a casa por limpa Está 100% limpa? Claro que não Está muito melhor? Obviamente Vou limpar mais? Não Eu a partir de agora Não faço mais nada de trabalho hoje Zero Porque se eu continuar a trabalhar Eu amanhã vou estar exaustada Então eu a partir de agora vou fazer zero Vou ficar aqui a ver a ressaca Não sei qual deles Mas pelos vídeos eu liguei a televisão Era o filme que estava a dar Por isso vou ver a ressaca enquanto lancho E depois vou para o meu quarto fazer O que bem me apetecer No computador Ver filmes Ver vídeos Ler o que bem me apetecer Mas zero trabalho Por hoje o trabalho está finito Não vai acontecer mais Agora é relaxar E que maravilha Às 5 Não ter mais o que fazer é um espetáculo O máximo de trabalho que eu vou fazer Que nem vai ser trabalho Vai ser Encomendar a comida no continente E depois ir lá um dia qualquer desta semana A levantá-la Porque Não me falta quase nada E não vale a pena Entrar no supermercado Para fazer aquela do tipo Não me falta quase nada Então deixa-me ver Se me poderá faltar alguma coisa E gastar 50 euros Quando tinha duas coisas para comprar Não vai acontecer isso esta semana Vou encomendar online E depois vou lá buscar Provavelmente depois de ir ao ginásio Why not? Tenho amanhã depois de ler para lá Para saber como é que são agora as regras Mas em princípio devem ser as mesmas Porque eu não vi nenhuma publicação A dizer que as regras iam ser diferentes Do que aquelas que não andam a ser Por isso é isso Ver um filmezinho E descansar Muito Eu tenho um bocado de pena dos meus vizinhos Porque enquanto estava a limpar Estava com os fones postos Ia cantar Aos berros Da casa Enquanto limpava Obviamente Não é assim que se faz Acho que é a única maneira De tornar as limpezas minimamente Não agradáveis Mas Não torturantes Diria isso Qualquer coisa assim de género E assim que se faz Então, gente, estamos em domingo à noite e eu, como vos disse, fiz zero, praticamente, nesta altura que falei convosco, cozinhei uma das refeições que me faltavam e lavei a louça correspondente e foi tudo o resto de trabalho que eu fiz. E ainda bem, e ainda bem que tivesse tempo para descansar, que se eu tivesse continuado a trabalhar, agora esta hora estava exausta e depois a semana, de certeza que não me iria correr tão bem porque ia começar, ia acordar mesmo já exausta logo na segunda-feira. Eu, por norma, na segunda-feira tenho sempre bastante energia para gastar, por isso eu quero manter esse hábito da segunda-feira, estar acordada com energia e vontade de trabalhar. Este fim de semana, como eu vos disse, foi bastante de gerir as minhas emoções e a minha energia e eu acho que correu bastante bem. Tive cada dia afogado numa coisa e trabalhei e descansei, mas trabalhei coisas que realmente queria fazer, que tinha um motivo por trás delas e dei-me tempo também para descansar. Acordei à hora que me apeteceu, obviamente sabendo que tinha que sair de casa para tomar café, mas acordei à hora que me apeteceu, descansei e tudo mais, trabalhei e tenho tudo pronto para o início da próxima semana, o que é excelente. Não começo a semana com o sentido de que já estou atrasada com as coisas, não. Estou mais que a tempo e a conseguir gerir bastante bem a minha energia. No total, eu diria que foi um fim de semana bastante bem gerido, passado, tudo isso. Digam-me o que é que vocês fizeram no vosso fim de semana da Páscoa, como é que vocês gerem a vossa energia durante o fim de semana. Se ainda não estão subscritos no meu canal, não se esqueçam de subscrever, carreguem no sininho para serem notificados no que eu publico um vídeo novo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!